Música Dança de um jeito envolvente Sensualiza a vida com a gente Mexe não para um instante Vai dançar na pista É o som do meu funk Com vaca geral que o bairro vai tremer Que hoje tem show do Gato SP Rouba a cena, entra no clima Vem faz dessa noite a mais divertida A noite é feita pra curtir E o dia pra comemorar Traz o whisky importado pra mim Levanta as taças e vamos brindar Ele quer curtir o som e ela quer beijar na boca Ela quebra teu chão e dança a noite toda Ele quer curtir o som e ela quer beijar na boca Ela quebra teu chão e dança, dança, dança a noite toda Dança de um jeito envolvente Sensualiza a vida com a gente Vete não para um instante Vai dança na pista É o som do meu funk Com vaca geral que o bairro vai tremer Que hoje tem show do Gato SP Rouba a cena, entra no clima Vem faz dessa noite a mais divertida A noite é feita pra curtir E o dia pra comemorar Traz o whisky importado pra mim Levanta as taças e vamos brindar Ele quer curtir o som e ela quer beijar na boca Ela quebra teu chão e dança a noite toda Ele quer curtir o som e ela quer beijar na boca Ela quebra teu chão e dança, dança, dança a noite toda Ah! 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 Amém.